Olá, são 11 horas e 16 minutos e o TBC agora tá de volta com alguns dos assuntos que você confere daqui a pouco no TBC Notícias, primeira edição que começa ao meio dia. Você vai ver que tem novidades no caso do bebê abandonado há uma semana no setor Vera Cruz em Goiânia. A Polícia Civil acaba de divulgar dois retratos falados da mulher que teria deixado a criança em um lote. A gente vai trazer também uma bronca de telespectador. O comerciante do setor Pedro Ludovico está denunciando a existência de criadouro do mosquito Aedes aegypti em depósito de material reciclável. E eu te lembro que você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 32017700. Hoje tem o quadro Segunda do Bem e a gente vai conhecer o Solar das Acácias, que oferece moradia para 16 idosos aqui em Goiânia. Eles recebem assistência de voluntários que querem duplicar o número de casas. E você vai ver também como é que foi a primeira expedição Caminho de Cora Coralina. Eu saí do estúdio semana passada para participar dessa aventura na natureza entre os municípios Corumbá de Goiás, Cocalzinho e Pirinópolis. E foi muito bacana, viu? Claro que você não vai perder, né? Então se liga no TBC1 que começa daqui a pouco, ao meio-dia, e eu espero você. Até já!